Olá meus amigos, começando mais uma matéria aqui pelo canal JR Sertão Cultura Mais uma feira aqui em Dormentes, Pernambuco As feiras em Dormentes acontecem todas as quinta-feiras A partir de 5 horas da manhã, beleza? Meu amigo Luciano Cabra Marcha Se você precisar de um frete Aqui num precinho legal, procuro Luciano Luciano, é ou não é? Como é o nome do seu filho? Jairo Jairo gosta de assistir a rede? Gosto Jairo, meu irmão, um abraço pra ti Cabra Marcha, viu? Valeu Luciano É isso aí Então pessoal, opa! Ah, o senhor tá bom? Vamos embora Chegando aqui a turma boa Olha pessoal, na hora de comprar e economizar, vocês já sabem onde é o lugar O lugar certo é na Loja Sertaneja A Loja Sertaneja é amiga do Homem do Campo Na Loja Sertaneja você encontra tudo no mesmo lugar É isso mesmo, preço e qualidade é na Loja Sertaneja e bom atendimento Loja Sertaneja fica bem aqui, pertinho da Feira dos Animais E em Juazeiro e Petrolina A Loja Sertaneja é amiga do Homem do Campo Lá funciona como shopping, não falta nada Tudo que você precisar tem na Loja Sertaneja, beleza? Tá bom Você não sai daqui não porque daqui a pouco tem cotação de preço, sem demora A turma chegando aí, os caminhões chegando, carregado A feira hoje promete, bem movimentada Mas eu quero dizer pra você o seguinte Se você, quando for abastecer o seu carro Você não perca tempo, certo? Você sabe que combustível já é um precinho legal E o combustível tem que ser legal Então os postos Jean é o amigo Posto Jean tá ali, ó Deixa eu puxar pra você aqui, ó O posto Jean é combustível de primeira qualidade Então abasteça dos postos Jean Aqui em Dormentos, olha aquilo aqui, ó Pertinho da Feira dos Animais Posto Jean tem também Jutaí Distrito de Lagoa Grande, Pernambuco Posto Jean tem também Santa Cruz de Malta Posto Jean tá também lá em Nova Descoberta Petrolina, Pernambuco Vem comigo porque agora tem cotação de preço Olha, não se esqueça Presta atenção O canal JR Sertão Cultura Ele tem que trabalhar de tal maneira Pra ajudar a população Não só de Dormentos, mas em geral Todo o Brasil e o mundo Nós estamos aí em mais de 20 países Que eu quero dizer pra você Olha, você não perca Assista esse depoimento aqui agora Porque agora você vai me ajudar A nós encontrar os familiares Ou a família de seu Raimundo Olha, eu vou colocar pra você aqui O depoimento de seu Raimundo Seu Raimundo procura Sua mãe, seus irmãos Que desde os anos 80 Que ele nunca mais viu Certo? Então escute o recado do seu Raimundo E ajuda ele a encontrar a sua família Tá vendo? Olha aí Oi tio, bom dia Não sei onde é que hora Que esse vídeo vai rolar Meu nome é Raimundo Donato da Silva Eu fui nascido na cidade De Bernardo Vieira No município de Serra Talhada No estado de Pernambuco Na época que nós vinhamos de lá Foi na época de 80 De 1980 E ficou um irmão E uma irmã minha Nessa cidade Na verdade Não era mesmo na cidade Era numa zona rural Num lugar por nome de Barro A minha mãe já é falecida Se chamava Edleuza Maria da Silva Ela foi seportada Numa cidadezinha Ou num distrito Que se chamava É... Embuzeiro E meu pai se chamava Francisca Cian da Silva E meus avôs maternos Que eu tenho lembranças Eu tinha o meu avô O pai da minha mãe Tinha o nome de... Como chamava ele De João Jordão E minha avó É Ambelina Beleza? Quem subir ao paradeiro Dessas pessoas Por onde que essas pessoas Andam Se tá lá no mesmo lugar Entra em contato com a gente Que... Com o canal Do rapaz aí Pois é pessoal Você já escutou o recado Do seu Raimundo Então ajude o seu Raimundo Encontrar a família E nós vamos agora Entrar na cotação de preço Olha que coisa bacana aqui Olha Olha pra isso Olha o Dorpe aqui Gostou? Vamos pro preço agora Bom dia O senhor tá bom? Quanto é um... Primeiro Quantos meses tem o mexerês? Tem dez meses Dez meses Olha Quanto vale um mexerês, irmão? Mil e quinhentos reais Que maravilha Coisa de primeira qualidade Viu? Agora eu vou votar Nesse aqui É do senhor também, né? E esse aqui, meu irmão Olha Quantos meses tem um mexerês? Quinze meses Quinze meses Qual é o preço? Dois e duzentos Agora se eu perguntar pra o senhor Porque o povo vai ligar pra mim Perguntando É pior? Tem resisto? É tudo filho de carneiro puro Mas não tem resisto Certo Mas eu vou dizer, meu irmão Só falta um papel Porque a genética É de primeira qualidade Viu? Boa sorte pro senhor Deus abençoe E se alguém quiser comprar um animal desse Vê nas quinta-feiras Que o senhor tá sempre por aqui, né? E procure o É liso É liso É liso É só o não Mas nós não andamos liso não Não é não, meu irmão? Rapaz, isso de vez em quando Meu irmão Desculpa a brincadeira Um abraço Fica com Deus Tá aí mais uma hora pra você ver Mil e duzentos Mil e quinhentos reais Idade legal Deus abençoe o senhor Vamos pra deita-feira Porque nós não brinca não Deixa de brincadeira Opa Segura a cabra Segura a cabra Segura a cabra Que o bode quer chifar Bom dia Bom dia Tá bom? Quanto é a cabra? Que ligeiro que o mundo ainda vai acabar esse ano Vocês estão bem aí? São de onde? Assista o JR lá Ah, pois liga hoje Olha lá Sertaneja na cabeça e no coração do povo Olha, assiste lá Canal JR Sertão Cultura E aí motorista, tudo bom? Você é de onde? É daqui mesmo de dormente É daqui mesmo de dormente, né? Tu assiste o JR, bichinho? Sim Pois Deus te abençoe E hoje tu vai passar lá Pegada na volante Olha, ei Olha pra cá Olha pra cá Tu tá sendo filmado, rapaz Disse pro cabo que tu tá sendo gravado Olha, pega na corda Pega na volante Pega na marcha Faz pose, rapaz Tu tá sendo filmado, rapaz Pegando, tá bom Olha, ei Tchau Tchau Deus abençoe Pala na brasa, vai Vamos andar Vamos andar Tudo bom? Vamos andar Vamos conversar com o povo Vamos conversar com o povo Bom dia Bom dia, meu patrão Tá botando o botão na casa É, na casa Que maravilha O senhor tá bom? Beleza Quanto é a ovelhinha dessa hoje? É, 170 170 mirrens Mas também hoje o negócio tá bem molinho, né? Tá molho Tá molho Depende de endurecer É Ô galego desenrolado E tu, João, tá bom? Vai, o Cabo Amar Tu tá bom? Maravilha Tu tá vendendo Comprando no Conchê do Saco Eu tô vendendo Tô apresentando Tão bonito Tá só se mostrando Que é bonito Bonito E é gente fina mesmo Você é um cara elegante Tchau Valeu Cada figura Cada figura aqui Vamos ver quanto é que tá um porquinho aqui hoje Tudo bom, meu filho? Tu tá bom? Bom dia Bom dia Tu tá joia? Não tô vendendo é nada Não é assim Não, mas tá bom, não tá? Contra uma porca Quanto é o leitão? Quanto é o leitão? Tá pedindo 400 Tá pedindo 400 Deus te abençoe Vai dar negócio 400 birréis Valeu, meu irmão Boa sorte pra ti Tudo bom, Cabo Amar? Bom dia Tu tá joia? Joia Muito bem, graças a Deus Quanto é as duas cabras? 150 550 birréis São 275 cada uma? Exatamente Então não tô perdendo ainda O controle da matemática não, não? O senhor tá bom? Tá bom Lá em Santa Cruz tem um bigode Já assistiu o nosso trabalho? Já Tem um bigode lá que é danado O senhor deixou esse bigode Foi pra pegar parinha com ele ou não? Não É porque o senhor gosta do bigode mesmo, né? O senhor gosta do bigode mesmo, né? Tem o bigode pras negra passar a mão É, pras negra passar a mão Muito bem Você tá saliente Olha Então você gostou do bigode? Você gostou do bigode o quê? O bigode de Santa Cruz ou seu bigode? Do comigo Certo Olha aí, ó Quanto é duas bichinhas dessas? 400 200 pau cada uma Tá bom o preço Agora manda um recado pra bigode Diga bigode Tu abre de oi Que eu também tô deixando meu bigode crescer Diga que ele vai escutar Pois é, bigode Os caras tão achando aqui Nós tão deixando o bigode Pegando parinha Mas nós tão deixando As negra pegar, viu? Valeu, meu irmão Um abraço Valeu, valeu As criancinhas também aqui Vamos conversar com a turma boa Cabra macho Bom dia, meu irmão Tudo tá bom? Ô, rapaz Deixa eu pegar na tua Olha, pessoal Lembra daquele cabra brabo Eu não disse Da outra feira o cara Virei meu amigo Que eu gosto dele Cabra macho Ei, vou vender teu boé agora Eita, boé bonito Aqui é coisa boa Meu filho Quanto é um bichão desse? Que esse, cara Olha aí, olha Olha Poxa, rapaz É coisa boa, viu? Coisa bacana mesmo Olha Meu irmão Deus te abençoe Toda quinta-feira Tu tá aqui Toda quinta-feira Toda quinta-feira Procura quem Pra comprar os boé? Procura Como é teu nome? Manel Pessoal Procura o senhor Manel Toda quinta-feira Aqui e compra o boé Viu? Tá bom? Esse aqui tá coçando As costas da ovelha Ó Bom dia Bom dia Tu tá bom? Eu bom Comprando, vendendo Ou só coçando As piastas das ovelhas? Eu tô vendendo Tá vendendo? E tu acha que vai dar certo? Se Deus quiser Se Deus quiser Ô, agora vai dar certo Se não fosse, agora vai Ô, amigo Bom dia O senhor tá bom? Bom dia Graças a Deus Quanto é uma ovelha dessa, meu irmão? A coça das ovelhas Eu ainda vou pensar Pra ver quanto é que fala Olha aí, pessoal O rapaz disse que ainda Vai pensar pra ver Quanto é que vale Essas ovelhas Olha Se eu dizer agora pro senhor Se o senhor dissesse o preço O senhor vendia mais ligeiro Vendi Nada, amor Tá bom Não vende não, né? Deus abençoe o senhor Tá bom? Mão no bolso Parceirando E aí? Bom dia Eu vendi já Vendeu? Por isso que tu tá desse jeito Com a mão no bolso Tirou Tá no bolso Valeu Tá bom Vamos conversar com o povo Bom dia, meu galego Bom dia Tu tá bom? Olha pra mim aqui Vamos conversar Quanto é, meu filho? Quanto é essa catitinha? Doze 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 Olha, galego Deus te abençoe, viu? Obrigado Quando tu for conversar comigo Da próxima vez Tu vira a frente pra mim, viu? Pelas costas Só se tiver retrovisor Vamos lá Vamos lá Opa Achei o vaqueiro do sertão Bom dia Tu tá bom? Cabo a marcha O maior vendedor da feira hoje Como é teu nome? José Felipe Tu fala só mais alto Tem um neto desse aqui É, porque é uma benção de Deus Os caras hoje pegam os filhos Que eu não tenho nada a ver com esse negócio Só tô dando a minha opinião Os caras pegam os filhos Leva pro cabaré Leva pro jogo Leva não sei pra quê Tem que levar o filho É pra roça Pra trabalhar É pra empresa E é pras feiras É, não é? É, é O que que o senhor acha? É, é O Zé Felipe tá aí Mais uma vez Zé Felipe Vou te deixar bem famoso Mais do que que tu já é, ó Pessoal, comenta aí O que que você Quantos anos tu tem, Zé Felipe? 7 7 anos Agora imagina tu com 70, hein? Aí tu toma a fazenda do arroz Tu toma não Tu compra, é, não é? É, Cabo a marcha Tá bom Pois é Faça o seu comentário O que que você acha? Zé Felipe, ó Segurando aí Vendendo ajuda no vovô Agora vamos Com o senhor aqui Ele é daquele jeito Já é puxando o senhor, é ou não é? É Ou é puxando a sua esposa? É puxando o senhor, né? Vamos lá Quanto é esse aqui? É 500 Qualquer um aqui Esses outros aqui Olha, qualquer um é 500 Zé Felipe, seu avô hoje Trouxe tudo tabelado de 500 Pra não dar trabalho Pra você fazer a conta Foi ou não foi? Deus te abençoe, viu? Bom dia pra todo mundo Vamos continuar Olha, pessoal Faça seu Obrigado, senhor Como é o nome do senhor? É Leonardo Leonardo? Sim É, aquele é Zé Felipe É nome de cantor Aí o senhor também é Leonardo Cantor também É Aí Leandro não tem mais Tem Leandro já se foi Deus abençoe Leandro E a família de Leandro e Leonardo Olha Eu tenho um erro que é Leandro também É, tá bom Deus abençoe o senhor, tá bom? Vamos pra... Ei, se a gente ficar batendo papo aqui O povo comenta lá Rapaz, mostra o preço Fica só conversando O senhor tá bom? Que maravilha Olha aí Fumando, botando fogo no espírito, né? Tá bom Vamos conversar Deixa eu pegar a participaçãozinha do senhor Bom dia O senhor tá bom? Tá bom, hein, senhor Graças a Deus, tá joia Quanto é esse carneiro? 600 600 pau Deus abençoe o senhor e boa sorte, tá bom? Vamos pra dentro da feira Vamos pra dentro da feira Olha Eu quero que você faça o seu comentário aí Mas eu quero também, pessoal Que você se inscreva Seu nome inscreva-se Se você assistiu o meu trabalho E você não se inscrever no meu canal Olha Eu tenho vídeos com mais de milhões Milhões de visualizações Se 10% de vocês que assistem o meu trabalho Se inscrevessem no meu canal Eu tinha mais de 100 mil inscritos Fazia tempo Então eu peço a vocês Que me ajudem a esse canal a crescer Você precisa se inscrever Outra coisa Não me leve a mal Mas me ajude Tem um dedinho aí de joia Não custa nada você tocar o dedo em cima dele Aí ele muda de cor Você deixou um like pra mim Você deixou um legal, um joia Me ajude, meu irmão Tá bom? Muito obrigado Agradeço a todos vocês Agradeço de coração Tá bom? Vem com a gente Porque aqui na feira Sabe como é que é O lugar certo de você comprar Fazer negócio e ganhar dinheiro Tá bom? Eu quero dizer pra você também Que queira entrar na nossa central De comercialização de animais Se você quiser vender seus animais pela central Entre em contato com a gente E a gente vai vender seus animais A gente tem um grupo no WhatsApp Que já passou de 800 pessoas 800 membros, certo? Então nós tem lá Um grupo no WhatsApp Que eu vou deixar o link Aqui nos comentários Vem aí nos comentários Bata o dedo Aí tá o link Do grupo do WhatsApp Você vai entrar lá E eu vou te dizer o que vai acontecer Lá você vai ver diversos animais De raças diferenciadas Mas o mais forte Lá também Nós temos o berganês Que tá um recorde de venda Do berganês Muito procurado O que que vai acontecer Com isso, meu irmão? Você vai fazer negócio A distância Você vai comprar seus animais Você vai vender seus animais Então entre em contato com a gente E anuncie seus animais aqui Tá bom? Muito obrigado a todos Eu vou continuar na cotação de preço Eu quero falar com esse senhor aqui Bom dia, meu amigo O senhor tá bem? Não, é com ele ali É com ele ali Mas eu posso falar com você? Não, não, eu não Ah, não posso falar com o senhor não Não, não É proibido, né? É proibido Pois é, deixa eu dar um recado pro senhor Na próxima vez o senhor bota uma plaquinha nas costas De proibido falar comigo Com certeza Pega na minha mão Gente boa demais Olha, cada figura Deus abençoe o senhor, viu? De quem é os animais? De Galeguin Cadê o Galeguin? Ô meu Galeguin Bom dia Aí é gente boa Olha o rapaz O senhor assessor passou Diz que não pode falar não Pode ele perder o emprego Bom dia Tu tá bom? Assessor de quê? De Edion, tu? De Caruá É do Caruá? Pronto, lugar de fazer corda Vamos embora Quanto é um bicho desse aqui? Ô rapaz Agora teus animais é bom Meu Galeguin Viu? Quanto é ovelhona dessa Meu Galeguin Ah, não tem preço ainda não Agora a feira vai acabar E tu não rende Sem preço uma hora dessa Ele pediu quanto? Tu é desenrolado Tu vai dizer Ele pediu quanto? Ele pediu 1550 1550 aqui Nas quatro, ó Aí o pessoal em casa Você foi inteligente 1550 e o cara em casa Se rebola Pra dizer quanto é uma, né? É Deus te abençoe Boa sorte Meu Galeguin Valeu, matemática Aí o cara desenrola É, valeu, meu Galeguin Mas se você me perguntar Por cabeça Eu vou lhe dizer Quanto é que sai do Lagoa Grande É isso, se eu te dizer Você é de onde? Jutaí, Lagoa Grande Alô, meu Jutaí Sempre eu tô lá, ó Que é tu mesmo? De Ilse De Ilse De Ilse E Lagoa Grande Jutaí De Ilse Já vi que tu vai um papo comigo Quanto é uma bicha dessa? Purinha, só uma Só uma Essa 400 copos 400 copos Deus te abençoe Boa sorte, Cabo Amacho Na próxima a gente se encontra por aí Uma coisa é certa O Brasil e o mundo vai te ver hoje E vai gostar do seu papo Beleza? Vamos embora Bom dia Cabo Amacho Vai passando carregadinha Coisa boa Vamos embora Vamos conversar O senhor tá bom? Vem meia pra cá O senhor é o que de Lampião? Ó o carro, ó o carro Vem pra cá Vem pra cá um pouquinho Bom dia Bom dia O senhor é o que de Lampião? José Ferreira E aí? Bom dia Cabo Amacho Ei, tem uns caba que não quer papo comigo não O senhor já percebeu Mas o senhor quer papo comigo, não quer? Como é o nome do senhor? José Francisco Chico de Bento Como é o nome? Chico de Bento Ah, Chico de Bento, né? Que maravilha Quanto é as duas, Chico de Bento? 450 450 Olha, Chico de Bento 225 cada uma, né? Acertei? Ô, glória a Deus Bom dia pro senhor E boa sorte, viu? Vamos conversar com a turma Vamos conversar com a turma Ó, gente boa Pelo jeito deu certo aí, não foi, amigo? Maravilha Jesus é bom As senhoras aqui Deus abençoe Ô, ô, ô Mercânica Bahia Deus te abençoe, viu? Tá certo? Rapaz, tu mostrou Faz o velho do caba lá Ele resolveu legal e já vendeu Se eu mostrar aqui, vende Deus te abençoe, viu? Tá bom É Eu tô muito contente Muito feliz Com a vida que Deus me deu Vou conversar Se eu acho um caba brabo por aqui Bom dia Tá bom? Quanto é a tua ovelhinha? Quanto é? Três e cinquenta? Boa sorte Pra ti vai dar certo, meu galego Quer mandar um alô pra alguém? Nem pra namorada? Não tenho Tem não? Pretende arrumar? O lugar é aqui Que o Brasil inteiro te vê É É Tá bom Deus te proteja, viu? Vamos embora Bom dia, meu caba macho Aqui é o meu amigo Damião Damião Conhecido por Macarrão Ô, caba macho É a somaça, né? O Damião É um angonobiano Olha, rapaz Quanto é um bichão desse? Olha, rapaz Que maravilha Mil reais Preço tá bom, viu? Preço tá bom É isso A cabra também é angonobiano, né? Aí, ó Que maravilha Olha aí Se você quiser comprar Esse casal de animal aqui, ó Você vai entrar em contato comigo, viu? Vai entrar em contato comigo Que eu entro em contato com o rapaz Que é meu vizinho aqui Né, Damião? Diga, qualquer coisa Procura o Rodrigo Procura o Rodrigo Pronto É o Rodrigo E tá o Rodrigado, né? Rodrigado Tá bom Valeu Bom dia Cabo macho Tudo bom? Beleza Quanto é que tá um bichinho desse aqui hoje? É a porra R$ 350 E esse aqui? É a porra R$ 350 É tudo em cascada R$ 350 Hoje o negócio tá bom, rapaz Mas é muito bom, viu? Coisa boa, viu? Rapaz, hoje tem coisa boa, viu? Beleza Não é à toa que nós estamos aqui, né? Eu e tu A feira hoje tem coisa boa, né, Geraldo? Tem coisa boa Valeu, Geraldo Valeu, meu povo bom Opa Aqui a madeira deita Bom dia Tudo bom vocês? De quem é os animais? É dela aí? É da senhora? De Luciano aí, ó É de Luciano Ô, Luciano Como é que é esse negócio, Luciano? Não, é dela É dela Aí ele disse que é da senhora E aí? É da senhora? É nosso, é nosso É, aí tá, vamos dizer o preço? Bora Quanto é que tá a ovelhinha dessa daqui? Coisa boa, rapaz Os animais bons Rapaz, os animais tão bons desse que tu sem querer dizer o preço Olha, quanto é um animal desse aqui, minha senhora? Hoje aqui Olha, rapaz Quatrocentos de pau Compensa, vale Preço bom mesmo Animal de primeira qualidade Meu filho Deus abençoe vocês Vai dar tudo certo, tá bom? Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Tudo bom, meu irmãozinho? Como é que tá a sua? Assista o nosso trabalho lá, viu? Fica tranquilo Não vou deixar o Manau Vai fazer o roteiro de filma não Que dá tudo certo, tá bom? Deus te abençoe Acompanha lá o nosso trabalho Acompanha Deus abençoe, viu Luciano? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Alô, alô, meu povo Olha, pessoal Eu vou já encerrar essa matéria Vou encerrar essa matéria Porque eu vou te dizer Tudo bom, meu irmão Conversar com esses camaradas aqui Já vai correndo? Não, não, não Ah, não, 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 não Certo Você corre e manda eu filmar os outros, é? Valeu Um abraço pro senhor Olha, ele apontou e disse que era pra Olha Vai lá Que é aquele senhor? É o cavaleiro do vizinho mesmo Do amassador Ele é do amassador? Amassador 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 E por que que ele é do amassador? Ainda hoje ele tá bravo É porque ele não amassado direito É, meu irmão Vamos deixar de indaga Bom dia Tudo bom? Vamos mostrar teus animais? Quanto é que tá uma bichinha dessa daqui? 800 tudo aí? Olha aí, ó Quanto é esses dois? 700 E essas duas aqui? Muito bem Deus te abençoe Boa sorte, viu? É isso É isso, isso mesmo É isso Eu vou Olha Que bom, é É, é Lá tem um Rapunz Aí gosta de assistir o canal Do Pronto O senhor tá me dizendo aqui Tem um velho lá O senhor tá chamando o outro de velho Quer dizer que o senhor tá se achando novo, né? Porque o senhor era pra dizer assim Lá tem um companheiro Um amigo, né? Eu já dei dois É, aí o senhor disse lá Tem um velho Quer dizer que o senhor é novo Tá chamando o outro de velho Não, brincadeira Mas vamos lá Como é o nome desse senhor Que me assiste lá todos os dias? É, Josia Seu Josia Um abraço pro senhor Muito obrigado por estar acompanhando a gente E eu topei com essa figura aqui Seu vizinho Mas ó, seu Josia Dá uns cocorotos dele aí Que ele tá chamando o senhor de velho Ó, tá Valeu É porque ele assiste no canal Sertão Muito bem É com a gente Seu Josia Um forte abraço pro senhor Aqui é o Rodrigo do canal JS Sertão Cultura Pra o Brasil e o mundo Obrigado o senhor também pelo recado, viu? Pega lá Vamos embora Bom dia Bom dia O senhor tá jóia? Jóia Maravilha Tô vendo Sorriso legal, né? Pior que essa criação não é minha não Mas se fosse o senhor Quanto é as duas? Acho que é Acho que é seiscentos Seiscentos e cinquenta as duas Deus abençoe Se o senhor é honesto, né? Valeu Valeu, valeu, valeu Bom dia Bom dia Rota do bordo Chama o pessoal pra vir aqui pro canal Chama A gente tá me entrando no canal Vamos se inscrever no canal Dar o like, comentar E compartilhar bastante Obrigado pela tua participação E os cachorrinhos já vendeu tudo? Já Tem criação lá pra vender? Não, já vendeu também Graças a Deus Um abraço pra seu pai, viu? Valeu Vamos embora Vamos saindo por aqui Vamos saindo por aqui Vocês estão bem aí, pessoal? Tudo bom? Mão no bolso Vamos conversar com essa turma aqui E aí? Bom dia Bom dia, né? Falando sério Olhando pra o senhor com esse chapéu Pode enganar Não me representou o cantor Que eu esqueci o nome Cantor pau pra dar em noite Gostava de usar um chapéu disso aí Lembra dele ainda? Ah, Paulo Lembra? Lembra? Só não sabe o nome também Que nem eu, né? É Nós somos fãs Meio desatualizados Deslechados Desatualizados Esquece o nome do cantor É verdade Eu gosto tanto desses camaradas Que eu esqueço até o nome deles Mas vamos partir pra nós aqui Bom dia Bom dia Mais uma vez E o preço do animal Quanto é que tá aqui? Rapaz, aí é a 350 Cada um Esse aqui é diferente Quanto é aqui? Tá encascado Ó, encascado a 350 Se você chegar em 2 metros Nas quinta-feiras Pra comprar desse preço E desse jeito Procure Geraldo De Francisco de André Isso E hoje Tu vai mandar um alô Pra Isaia de novo Ô, Isaia Alô, Isaia Extrema Isaia Istrema Isaia Castro, né? Isso Pronto Valeu, meu irmão Um abraço Deus abençoe Aí Ei, caba Olha pra cá Aí, ó Brasil e o mundo Vai te ver aí Agora tu tem que ficar direitinho Rapaz, cochilando assim não Viu? Aí, caba Opa, mercadoria boa Opa, mercadoria boa Olha aqui Olha o tanto que tem aqui Olha Olha aqui, ó Quanto é aqui? Quanto é? Aí é 600 A 600 reais Coisa de primeira qualidade Olha aqui pra vocês verem, ó Procure Geraldo De Francisco de André O homem Do chapéu sertanejo Isso Deus te abençoe Boa sorte Viu, meu irmão? Acaba do Manovaldo É, pronto Valeu Agora foi É, tá bom Vamos por aí E aí, amigo Bom dia Vem comprar, vendeu Só trouxe a namorada Pra passear Vem me entregar Com os animais Foi? E deu certo? Deu certo Graças a Deus Boa sorte Vamos, Simbora Tudo bom, amigo? Tudo bom, rapaz Vamos caminhar Vamos andar Vamos andar Aqui eu já mostrei pra vocês Aqui agora eu vou Finalizar essa matéria aqui Agradecendo a meu Deus E agradecendo a todos vocês Pelo carinho Pela audiência Fiquem todos com Deus E até a próxima matéria Aqui no nosso canal JR Sertão Cultura Valeu E aí E aí